Galera, é o seguinte. Primeiro, bom dia! Acordamos cedo para vir aqui no Recanto do Boto e aqui é o nosso parceiro que entende tudo sobre Boto. Mas você é o Boto? Não. Não, não é. Porque o Boto está aqui do lado, ó. Depois eu vou explicar para vocês, inclusive, porque ele usa esse chapéu branco. Esse aqui é o Erico, que vai mostrar para a gente apresentar o Boto cor-de-rosa. E a gente está aqui no Rio Negro. É Rio Negro? Então é Rio Negro, entendeu? É isso aí. Eu não errei. Vamos lá. Ô Tiringa, vamos entrar? Eu vou de nada. Isso é conversa. Eu já sei. Rolou uma treta com você e o Boto aí, né? Hã? Rolou uma confusão. Não, não rolou. Rolou como assim? Porque você fez algo de errado que eu já sei. Nada, nada disso. Eu não vou porque o bicho com uma lapa de boca desse tamanho, ó. Olha isso. Olha aqui, ele já está aqui, ó. Vem Tiringa, olha aqui, ó. Olha, várias. Pode passar a mão nele ou não? Não, não pode tocar nele, tá? Tá. Olha que lindo. Isso aqui é um dos maiores Boto que vem aqui. Tem outro aqui, ó. Falando especificamente do Boto, essa atividade que a gente faz, segue, né? Ela arrisca, né? Essas regras, mas é importante falar que também o Boto é um momífero. Ele é um animal que sofreu uma série de mudanças, né? Para ser adaptável, vem de água doce, né? Porque a nossa região aqui tem muita água doce. Então, é um animal que só existe aqui na Amazônia, né? No território amazonense. Eles nadam, chegam ali na fronteira aí, mas eles sempre retornam para o território amazonense, que é uma grande concentração de água doce. Então, é um animal que vive só em água doce. E é um animal também mitológico, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre as histórias que o Boto traz, né? Assim, as lendas... As lendas, os mitos... As lendas, os mitos... Os mitos, que as pessoas... Muita gente aqui da região ainda acredita. Muitas famílias acreditam nessa crença, né? Que o Boto se transforma em um homem. E, às vezes, ele encanta a mulher. E... Eu vou até falar nos... Enfim... Tem a lenda que... O que que acontece? Quando engravida algumas mulheres nessas regiões? Principalmente as mais bonitas. Então, atribui-se ao Boto. O Boto se transformou em Tiringa. Ou seja, se transformou em homem. Homem bonito. Tiringa não. Tiringa é feio para porra. E aí, engravidou aquela mulher. Mas, na verdade, isso é mito, tá? É lenda. Não existe isso, não. Rapaz, olha aí. Olha o Boto ali, olha. Vai te lascar. Quando o negócio vem bom, aí me tiram fora. Aí, na borréia, me jogam dentro. Homem, vamos se lascar, hein? Vai tu, fresco. Aí, o que que acontece? Para que a mulher... Para que... Tire um pouco o peso da culpa dela de ter traído o marido, ou algo parecido. Então, atribui-se ao Boto. Mas, na verdade, não foi o Boto. O Boto, não. Foi o Ricardão. Foi o Tiringa. Foi o Urso. É como vocês quiserem. Como vocês entenderem, entendeu? Olha aí. Olha que coisa linda. Lembrando que o Boto também, geralmente nas noites de festa, principalmente nas áreas ribeirinhas, as pessoas se reúnem, fazem festas, festas juninas na época de... das festas de São Jorge, São João. Sim. As pessoas fazem uma fogueira e se reúnem ali as famílias, né? Para prestigiar o festejo religioso. Sim. E aí, dizem que nessas noites, principalmente nas noites de lua cheia, o Boto aparece transformado em um homem bonito. Bonito. Chapéu branco. Chapéu branco. A roupa, muitas vezes, toda branca. E aí, chama atenção. Ele chega, ali encanta as meninas mais bonitas da festa. E com isso, as moças ficam tão encantadas com a aparência, né? Do Boto. E aí, se apaixonam. Ele escolhe uma das moças e leva para dentro do rio. E aí, a moça fica uns dias sem... A família veio. A família procurando. E quando ela retorna para o ambiente familiar, ela já diz que já está vindo esperando o filho do Boto, né? O Boto encantou e o Boto engravidou. Isso é uma das... Ah, malandrinho. ...das desculpas que as mulheres... Eu agora fiquei com inveja do Boto. Ó, deixa eu só... Olha que coisa linda. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Não sei se você já ouviu aí. Por duas vezes ele fez ali aquele barulho. Ou seja, o Boto respira fora d'água, tá? Para quem não sabe, ele tem aqui um... Um espiráculo. É, um espiráculo. Um buraco. No nosso linguajar, um buraco aqui. Que seria no... É... No caso do peixe, aquelas... Graté... Guelras, né? Aquele negócio aqui. Que é onde respira. Ele respira igual a baleia. É mamífero. Dá um filhote por vez a cada três anos. É isso mesmo? Isso. E... Ele leva em torno de quatro anos, né? Ali o filhote junto com a mãe. E depois a mãe já começa a abandonar, porque ela vai estar esperando o outro. Depois dos três anos, ela já vai estar com a barriga grande. E muitas das vezes a gente vê dois, três boto andando junto. É mãe e filhote. E... Nunca é casal. O animal que vive só... Ele é solitário, né? Ele só se junta com a fêmea ali no momento do acasalamento. Ou então quando eles são... É... Na época da... Da caça, né? No período da piracémia, que eles juntam os cardumes. Aí a gente vê muitos boto concentrados e geralmente eles estão se alimentando. Ou quando elas estão num período fértil, que aí... Os oastros, né? Se reúnem ali pra... Juntam com a fêmea, né? E aí a gente vê muitos boto concentrados, eu vejo. Nunca vê casal de boto andando junto. É um animal que vive só. É Tiringão, agora o pessoal entendeu o porquê do seu chapéu branco. Rapaz, será que vai ser obrigado a eu condenar o meu chapéu? É... Esse chapéu branco aí seu, eu acho que é isso mesmo. Lasca ele todinho, vou condenar. Tiringão, boto cor-de-rosa. Oxê, aí pronto. Boto tu com xê, né? Boto tu com xê. É... Ai que lasca. Até tu também, porra. Explica pra ele. Explica pra ele o que que é o boto. Porque deve... Porque o boto tu com xê é um boto cinza. E como você é moreno, aí dá mais entender que você é o boto tu com xê. Do que o boto rosa. Ou tu prefere ser rosa. Vai que lasca, moço. Com essa eu já estou querendo condenar esse chapéu branco. Porque já estão... Talvez se eu não tivesse com esse chapéu branco, você não tivesse me apelidado dessa forma. Aí eu... Mas a atividade é assim, ó. Você entra aqui, de repente o boto encosta em você. Aí de repente você se apaixona pelo boto. Ou então... Oxê, e aí? Vem cá, mano. Vem cá, você não vai vir? Ó. Não, é pessoalista. Nem brincadeira. Vem cá. Mas a atividade é assim, ó. Você só vai entrar aqui do lado, vai ficar com nenhum... Ele está aqui, ó. O boto vai chegar encostando na tua bunda. Se essa trava aqui tivesse apoio, eu ia subir para ela aqui. Não, essa atividade assim, ó. Se você não está em pé aqui, eu estou falando assim. Ele vai encostar na tua bunda. Mas é um contato normal, tá? Porque você vai estar de frente. Aqui a plataforma. Ele vai chegar encostando nas suas pernas. A nadadeira passa, muitas vezes, pelo bumbum. As mulheres, muitas das vezes, assim, se sentem agoniadas. Muitas das vezes, mas porque eles passam entre as pessoas. Eles são animais de muito contato, então... Mas como você já está... Como você já está queimando a minha imagem. De dizer que... Que ele... Eu sou o boto. E eu sei lá, você não vai me estranhar aí? Não, ele não vai estranhar porque são animais que são treinados. Essa é uma atividade segura já. A gente faz isso já há quinze anos aqui no lago. E aí você pode... Eu seguro para você que você pode descer. Deu contato com ele, fazer um vídeo, foto... Treinado. Treinado tu sabe quem é. Eu que estou sentado aqui nessas alturas. Tá certo? Não, mas é o seguinte. Nesse caso, realmente galera. Esses aqui eles não vão atacar. Eles não vão te causar nenhum mal. Mas no caso do Tiringa é diferente. Porque o Tiringa é um rival à altura. A rivalidade é muito grande. Porque você fica... Tomando... O espaço do boto, né? É. Tomando a fama do boto. Safado. Vai tu fresco. É mais fácil ser você que está aí. E você está no mexidozinho na água já. O que é que significa isso aí? O que é que significa? Significa que isso aqui é um flutuante e ele fica balançando. De acordo, passa um barco igual que acabou de passar ali, ó. Então ele começa a flutuar. Então é isso que balança. É? É isso que significa. É, mas aí é o seguinte. Eu vou guardar essa, mas não é muito consciente não. Porque está debaixo da água e a gente não... Aí, ó. Olha isso. Como ele vem para pegar o peixe? Esse é um menor. Esse aqui já é maior. Esse aqui já é mais velho. Ele sabe que ele está mais rodo. Olha esse lindo. Olha o outro aqui, ó. E esse aqui está cinza, ó. Ele é um... É um filhote ainda. Olha ele. E aí, vamos lá? Não, deixa eu por aqui mesmo. Vamos aqui finalizar esse vídeo aqui, ó. Mostrando aqui que coisa linda. Olha. Olha isso, ó. Olha. Que coisa linda. Aqui também no bico ele tem um espelhinho. Eles utilizam... É o receptor do sonar. Ele utiliza... Ele emite o som. E o espelhinho do bico dele é o responsável de captar esse movimento. E distinguem a distância do movimento. Se é alguma coisa que está... Que tem vida que está em movimento. Ele consegue saber só pelo sonar. É... Em fim da onda do som, né? Na água. Em cima da cabeça aqui é o melão. Onde é o sonar dele. Em cima aqui. Certo, certo. Pega essa imagem assim, de baixo. Alimentando ele, ele subindo. Vai ficar bem legal, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o espelhinho aqui, ó. Olha o espelhinho. O espelhinho onde... Olha aí, olha. Esse aqui também tem, ó. Sim, sim. E os dentes dele também... A dentição é para a vida toda. É só uma dentição para a vida toda. Então, ele se desgasta com o tempo. O dente vai... Se desgastando. Você observa que tem alguns dentes maiores que o outro. Sim, sim. Porque ele... Eu gosto da velhice. Quando ele chega à velhice... Olha isso. Está respirando. Só respirar. Aham, aham. Esse daqui é o dominante. Ele chegou. Ele não estava... Ele chegou agora. Sim. Você observa que ele empurrou esse outro aí. Aham. Ele já saiu, né? Porque respeita, né? Ele é o maior e ele é o... Ou seja, numa tribo de índio, ele seria o cacique. É. Na verdade, esse aqui é o líder do grupo, né? Olha. Ele é o líder. É. Normalmente ele é bem mais forte. Olha ele aqui, olha. Agora tem bastante. Vamos lá, Tino? Bora. Pode descer. Vem cá, Tiringa. Ah, criou coragem, né? Viu? Sim. Criou não, coragem. Eita, minha filha. Essa água vai me ofender. Poxa, isso é mentira. Água fria? Água fria afenda. Aé, se para de enrolar. Ihhh. Aí, esse lado aqui é a placa fria. Tem um bem nessa frente. Tem um desse lado. Tem um aqui, olha. Tem outro aqui. Ele já vai começar a te cutucar aí. Olha, padre. Você deixa de liberdade. Você não vai para certas propriedades aí, que... Se você for... Tem um atrás de você aqui, Tino. Hã? Tem um por trás de Tino. Tem um atrás de você. Tem um na frente aqui, olha. Olha isso, olha. Olha aí. Ih, é bicho. Forte, não é? Olha aí, olha aí. Põe a mão não. Põe a mão. Evita por a mão que eles brigam muito entre eles, né? É. Tem que ver o que está ficando nisso. Está bem arrasado nisso. Agora, será que o cabra pegasse um bichinho e segura lá? Segura para você ir nadando nele. É, é. Segura um aperto. É. E é bem macio, olha. Olha aí. Olha o grandão, olha que lindo, olha. Olha. Esse é o filhote, esse que está aqui dentro. Maminha. O maior é esse que vai subir aqui do seu lado. Aqui, olha aqui. Está vendo? Olha o tamanho dele. Mãe. Olha. Olha lá. Cara, que coisa, que experiência. Ué, doido. Aqui, olha. Aqui, olha, Tiringa, olha. Está vendo esse lado? Não, eu estou com aquela, lisando ele aqui. Ele está achando é bom, olha. Eu mutei debaixo do braço. Espera aí. Ah, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Ah, eu acho que o boto já está... É, você vai engravidar e cuidado que boto não paga pensão não, viu? Hã? Só engravida. Boto não paga pensão não. Ele só engravida. Hã? Rapaz, segundo a lenda, disse que ele encostou, né? Hã? Já engravidou. É, encostou e engravidou. Daqui a pouco você está aparecendo aí com o buchão aí, olha. Rapaz, agora eu tenho um prazer. Hã? Estão todos os três lascados, porque... Nós três aqui... É, todos os três. Porque todos nós três aqui não está pecado lá perto do começo, olha. Hã? 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 E você? Eu não... Hã por que? E você não está aqui também? Hã? Hã? гah? Hã? Isso aqui é o nosso maior. Olha aqui, olha que lindo. Hã? Tem que cair bem perto dele aqui. Deste lado aqui assim, vem cá, vem cá. Hã? Pues... P vide ... Hã? Pode ir para a mão? Não pode ir para a mão não, não pode. Hã? Porque tem momentos que ele sobe, aí eles começam a se morder, puesé? Porque, tem momentos que ele sobe aí começam a se morder, entre eles a gente pôde de repente acabar confundindo a mão da pessoa com a nadadeira é mesmo por isso que não pode encostar agora você acaba não se pedindo a pessoa e os filhos da puta largar assim para o meu carro e para os piados dele e lasca com a cabeça dele aqui nessa ponta forma aqui é, por isso que a gente treina eles antes de a pessoa fazer esse tipo de atividade meu ovo encosta logo por aqui, sabe para o que? encoste de ré ele está encostando encoste de ré encoste de ré oh falaram esse negócio de engravidar ele já se protegeu aí, oh não, rapaz olha ele está respirando rapaz, é um buraco da porra, né? oh venta da gota oh o bombo da venta dele, daí não manchou fogo não chega a ficar no máximo quatro minutos sem respirar ah galera, eu não estou falando quanto? é um mamífero ele tem que vir em cima da água respirar de três em três minutos e com a baleia, o pirarucu deixa eu falar uma coisa para vocês, outro detalhe o boto é ele não tem predador natural e tem qual que é o predador natural dele? a gente, o homem que mata ele para colocar em um tipo de uma jaula, de uma gaiola para colocar lá no fundo para outros peixes virem comer e aí o pessoal pegar o peixe a pesca da piracatinga isto a pesca da piracatinga era uma pesca legal que estava acontecendo e utilizava muita carne do boto para fazer essa pescaria usar de isca usar na realidade a carne do boto, né? isso é um cheiro muito forte tem um odor muito forte e aí atrai o cardume desse bagulho é uma espécie de bagulho é uma espécie de bagulho e aí eles utilizam uma caixa grande ou então uma uma represa, né? e cercam o cardume ou então prendem dentro de uma caixa de boteiro grande o coitado, é? utilizando a carne do boto, então e tem acompanhamento agora, né? tem um batalhão ambiental que está fazendo, né? a utilização justamente para é para dormir, né? esse tipo de atividade, né? não deixar que aconteça mais sim mas havia muito e eu acho que legalmente ainda acontece, né? e sim e aí essa atividade de interação está mudando muito, né? assim, a maneira das pessoas verem, né? o animal sim porque assim mesmo nessa região há muitos pescadores meus parentes, meus tios, primos a maioria das pessoas que vivem aqui na região tem muitos pescadores, então tem, né? esse contato pescador com boto na nossa região então eles hoje em dia já é bem diferente a maneira de como os pescadores veem os botos, né? muitas das vezes o grupo dos botos estão ali aí o pescador já assimila que ali próximo pode ter um cardume de peixe tem já essa troca, né? não é mais aquela tanto aquela rivalidade e e hoje em dia foi criado alguns materiais que é para não vir também trazer, né? é oferecer, né? o risco ao animal porque antes o pescador batia, né? muitas das vezes no animal porque o animal danificava a rede e aí e ficava aquela briga igual você tudo que quer matar é mais ou menos isso aí galera, é o seguinte a gente vai parar esse vídeo por aqui porque já está ficando grande sabemos disso é meu irmão, muito obrigado muito obrigado pela tem que se desviar que se não se desvia você agora se amoljou foi a pegada que eu vi aí amoljou galera, é engraçado olha ali, olha ali amoljou olha aí agora vem cá é nessa reviravolta aí que tu olha não, você se cuidar daí ali ele deu uma chamada nele que ele se juntou e você estava se falando e se tu soubesse opa se tu soubesse espera aí encostou? vamos finalizar vamos finalizar com mais uma apresentação aqui linda, cadê? ou esse mesmo é, esse é o filhote é é, esse é um lugar onde ele fica parado aqui vamos sair mais para cá para ele não olha aqui, olha se quiser pode chegar aqui do lado desse lado aqui não aí viu tanto de dentro que o filha da puta tem hein, porra aí o cadastro tem mais dente aí o tiringa, esse é o filhote olha percebe que os dentes dele já estão todos dentro dos filhos não perdeu nenhum dente mas os mais velhos tem alguns dentes que já estão passando é o bicho agora é difícil de um peixe desse morrer né é se ele se prender embaixo de uma rede de pesca ele morre facilmente em três minutos ele ele já ele já morre afogado porque na realidade ele tem que vir se você encontrar se você encontrar ele é vulnerável a isso né mas na natureza mesmo não tem um um predador que chegue né oferecer ameaça ao morto né se você encontrar algo por acaso não estou desejando que ele morra nenhum sabe mas se você encontrar um morto você tira essa queixada dele que eu quero fazer um morto uma serra uma serra olha o bico dele tem é o bico quer fazer um motosserra quer fazer um motosserra para destruir a natureza não está vendo qual é a intenção dele não não é para destruir não e é para que? o chapéu guarda lá o cara chega e diga estou precisando do motosserra eu digo que eu tenho aqui mas não empresta não também pode deixar que eu mesmo de volta galera é isso ai finalizando aqui esse vídeo mostrando a matéria sobre o boto tiringa é o boto cor de rosa deixa eu ver o buraco da tua cabeça ai que lascal respira quem está usando chapéu ai? hã? quem que está usando chapéu? ninguém é você quem é que usa chapéu branco? eu não é que não boto não usa boné boto usa chapéu branco chapéu branco é para tampar o buraco que tem na cabeça e eu não estou usando é de jeito nenhum aqui tá vendo? aqui é a cabeça agora você que está de chapéu e o assento branco aí vai se lascar vai tudo vai cair fora daqui é roubou ele hein olha o bichinho os empardal isso gostei de ver puxou e me enfiou para dentro hein caraca bicho agora você que está armazando tem uma despedida ai com chave de ouro que você fez agora nesse vídeo você se balançando ai na água o que foi aquilo? me diz ai oi oi e o daquete de novo o boto arrombado o daquete não acho que essa balançada acho que foi a despedida do boto foi a despedida do boto foi a despedida do boto essa balançada ai que você deu ai não e ainda puxou assim para dentro não a despedida do boto foi essa ai ele olha ele aqui olha ele aqui olha ele aqui sabe o que que acontece? hum quer ver que esse bicho vai sair para fora da água e vai para lá para a gente para o Pernambuco vai para vem atrás sai homem ele vai lá para o Pernambuco atrás da gente eu sei porque que ele vai estar lá atrás da gente é só você